Olha, mas que dia! Que dia! Hoje é pra gente se esbaldar! Terço! Terço! É terça-feira, mas podia ser sexta, sábado, feiradão. Olha! Ah, como é bom estar do lado certo da história. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acaba de caçar por 7 a 0 unanimidade o mandato do senhor Deltan Dallaino, o procurador da Lava Jato, que inventou acusações contra o Lula pra colocá-lo na cadeia e proporcionar a eleição de Jair Bolsonaro. Este acaba de ser caçado por unanimidade. Eu vou falar, já o vídeo vai estar no Plantão Brasil, das principais partes do julgamento, viu? Mas eu vou te falar, o relator do TSE, ele não bateu no Dallaino, não. Ele amassou o Dallaino, ele esfregou a cara do Dallaino no chão. Foi isso que fez o relator do TSE. Mas ele mandou recadinho. Sérgio Moro, prepara! Até mais uma aqui, ó. Sérgio Moro, prepara! Que você é o próximo, é? Vou te explicar aqui o julgamento. Por que que foi caçado o Dallaino? Antes eu peço a sua inscrição no canal. Enquanto você se inscreve, se você já é inscrito, comemora aí, ó. Escreve aí, ó. Chora, Deltan! Estravasa aí nos comentários e curte o vídeo. Ó, eu aproveito aqui, ó. São quase 3 da manhã. Quase 3 da manhã aqui na Polônia. Mas como a minha esposa tá no fuso horário do México e eu tô no fuso horário do Brasil, a gente fica acordado até tarde. Eu nem fiz vídeo sobre esse julgamento do Doutan Dallaino no TSE, porque eu vou te falar. Eu tava com um pressentimento de que isso seria adiado pra próxima semana. E aí, quando é adiado, você nunca sabe se o relator vai marcar, se não vai. Vocês vão sentar em cima do processo. Então eu tava com esse pressentimento. Tá. Aí, ok, começa o julgamento, ninguém falando de nada. Eu falei, vou colocar no julgamento, vamos ver o que tá falando o relator, né? Começo a escutar o relator falando. Isso que o relator fala. É, o senhor Deltan, ele não chamava o Deltan de Deltan, ele era o paciente, a pessoa que tava sendo julgada. Ele falou, olha, ele ali, no réu, ele se demitiu da carreira de procurador pra burlar a lei. Quando eu escutei isso, eu já dei um pulo. Falei, epa, opa, opa, isso tá indo mais longe do que eu, Tiago. Tem gente que fala, nossa, Tiago, você é tão otimista, você é tão otimista, eu vou falar. Nesse caso, eu não fui, não. Até eu dei um pulo. Falei, como assim, pra burlar a lei? E ele foi a lei, hein? Tipo, eu sei que o Deltan fez isso, mas o relator do TSE fala isso. Eu falei, pô, as instituições estão funcionando. Mas o relator do TSE começa a falar, olha, o Deltan Dallagnon, ele tinha processo, são chamados PADs, é um processo administrativo disciplinar, PAD. Quando alguém tem um PAD, um procurador da república, um juiz, alguma coisa assim, ele não pode se demitir da carreira dele e tentar ser candidato a alguma coisa. Por quê? Porque quando ele é condenado num PAD, ele se torna inelegível. Então, se ele se demite, o processo acaba. Então, ele tá burlando ali o processo. E se ele se demite e logo ele se candidata, fica evidente que ele tava burlando ali uma possível punição. O relator do TSE, ele não explicou isso com essas palavras que eu tô te falando, não. Ele demorou 15 minutos pra te explicar isso. Por quê? Porque ele foi usando exemplos. E um atrás do outro. Aí, depois, chegou o momento em que ele fala, olha, teve um procurador que trabalhava com o Deltan Dallagnon aí, que ele foi condenado num PAD, num processo administrativo disciplinar. Ele foi condenado à demissão. Você tem aí... Aí, ele começou a citar o Intercept, começou a citar a Vaza Jato. Aí, ele falou, você tem aí inúmeros... É... Inúmeras transgressões do Deltan Dallagnon como procurador. Aí, ele começou a falar que o Deltan Dallagnon burlou a lei, que ele transgrediu a lei, que ele fez a lei de gato e sapato. Aí, eu falei, meu caraca... Eu comecei a ver, eu comecei a abrir o olho, assim, falei, peraí, eu tô achando que vai dar ruim, hein? Tô achando que vai dar ruim, mas... Eu vou falar, pela minha experiência assistindo a julgamentos, eu já vi um relator falar, tá, 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 tá. Aí, você fala, agora vai! E aí, no finalzinho do voto, o cara fala, mas... E aí, ele usa um argumento que anula todo o resto, e aí, ele faz o que você não imaginava. Ele parece que vai pra um lado e vai pro outro. E eu já vi isso inúmeras vezes, porque, às vezes, em julgamentos de direito, ele cita os argumentos do outro lado, ele vai falando, vai falando, vai falando, ele fala, mas isso tudo é anulado por causa de alguma coisa na jurisdição. Tá, nesse caso, eu fiquei esperando o máximo. Agora, ele vai salvar o Deltan. Ele continuou batendo no Deltan, até que ele fala, ó, o Deltan Dallagnol, a defesa do Deltan, usou o exemplo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro também foi citado na Vaza Jato, também foi citado em várias coisas, e ele se demitiu da magistratura pra ser ministro do Bolsonaro e pra participar da equipe de transição do governo Bolsonaro. Ou seja, antes do Bolsonaro assumir, ele já tinha se demitido pra participar da equipe de transição. Tá. Aí, o juiz fala, olha, o caso do Sérgio Moro era o seguinte, o Sérgio Moro, ele não tinha os procedimentos administrativos disciplinares abertos contra ele quando ele se demitiu. Mas esses procedimentos poderão ser instalados depois, e as punições, eventuais punições, poderão ser feitas ao Sérgio Moro. E aí, o Deltan Dallagnol tentou usar o fato de que, ele tentou ali bater no fato de que o Tribunal de Contas da União condenou o Deltan Dallagnol por diárias da Lava Jato que ele superfaturou em quase 3 milhões de reais pra pagar. O Deltan também, ali no meio do argumento dele sobre o Sérgio Moro, ele tentou impiar ali que, olha, mas o TCU me condenou, mas eu consegui nas cortes superiores reverter isso. Aí o relator já enfia o caso do TCU e ainda fala, mas o TCU também vai pegar o Moro. Só faltou ele falar, o TCU vai pegar o Moro. Ele já cita que o Sérgio Moro também é investigado pelo TCU. No caso, o Sérgio Moro é investigado pelo Tribunal de Contas da União, porque quando ele era juiz, ele quebrou algumas empresas do Brasil. E essas empresas fizeram recuperação judicial, que é uma coisa que a empresa faz quando quebra, por uma empresa chamada Álvares e Marçal. Aí o Sérgio Moro foi trabalhar pra Álvares e Marçal. Isso é chamado porta giratória. Isso está relacionado às atitudes dele como juiz. Mas se o TCU condena o Sérgio Moro, ele também se torna inelegível. E aí vai ter um julgamento no TSE. Porque não pense que o PT vai esperar nem 12 horas pra entrar contra o Sérgio Moro. Já tem julgamentos contra o Sérgio Moro, processos contra o Sérgio Moro, movidos pelo PL do Bolsonaro, em que o Sérgio Moro está bem ferrado. Então o que deixa o corredor do TSE é o seguinte, prepara, Moro, que você é o próximo. Mas no caso do Deltan, ele ainda fala, mas foi condenado, não importa. Ele fala, o STF deu uma liminar pra que o Deltan pudesse concorrer. Aqui está o julgamento. Não poderia ter concorrido. Deltan Dallagnol estava inelegível quando ele se tornou candidato. Portanto, a candidatura do Deltan Dallagnol está cassada. Ele está inelegível por 8 anos. Se a candidatura do candidato Deltan Dallagnol foi cassada, então não existe deputado Deltan Dallagnol. Então vai ser feita uma recontagem de votos no Paraná pra ver o coeficiente eleitoral. Porque o Deltan Dallagnol teve recorde de votos. Não teve recorde, mas teve uma votação alta. Então vai ter que recalcular. E eu vou te falar, muito provavelmente, o partido dele vai perder mais um ou dois deputados aí. Um, pelo menos, vai perder a mais do que ele. E aí, muito provavelmente, entra alguém da esquerda. Ou seja, notícia boa dupla. Olha, como valeu a pena expor todos os crimes dessa corda aí. O próximo é o Sérgio Moro, depois a Rosângela. E eu vou te falar uma coisa. Agora ficou muito mais fácil prender o Deltan. Não tem mais foro privilegiado, Deltan. Senhor Eduardo Apio da Lava Jato tá salivando, tá salivando. Olha, igual eu quando vejo o vinho aqui, ó. Salivando, ó. Inscreva-se no canal. E nas próximas semanas, olha, o que vai ter de vinícola feliz aqui, de tanto vinho que eu vou ter que comprar pra comemorar o tanto de prisão que a gente vai ver de fascista. Então, um negócio assim, você aí também, com o que é que você queira aí beber morar. É, inscreva-se no canal. Falou.